Do meu corpo claro, do meu ser de chumbo Do meu sonho magro, do meu torto mundo Do meu peito cego, do meu tardo goso Do meu lado crespo, do meu asqueroso Do meu corpo claro, do meu ser de chumbo Do meu sonho magro, do meu torto mundo Do meu peito cego, do meu tardo goso Do meu lado crespo, do meu asqueroso É que traço roupas calmas, a ignota a praia em teu verso Onde calmo desço, sobre teus dilemas Cartas e poemas Do meu corpo claro, do meu ser de chumbo Do meu sonho magro, do meu torto mundo Do meu peito cego, do meu tardo goso Do meu lado crespo, do meu asqueroso É que traço roupas calmas, a ignota a praia em teu avesso Onde calmo desço, sobre teus dilemas Cartas e poemas Sete anos de pastor, o Jacó servia Lavão, o pai de Raquel, Serra na Pela Mas não servia ao pai, servia a ela E a ela só por prêmio pretendia Os dias, na esperança de um só dia Passava contentando-se com vê-la Porém o pai, usando de cautela Em lugar de Raquel, lhe dava guia Vendo o triste pastor Que com enganos lhe fora se negada A sua pastora Como se a não tivera merecida Começa de servir Outros sete anos, dizendo Mas servira se não fora Para tão longo amor, tão curta a vida Luiz de Camões É que traço rotas calmas A ignota a praia em teu avesso Onde calmo desço Onde calmo desço Sobre teus dilemas Cartas e poemas Amém Obrigada.